Olá, muito boa tarde para você que está aí do outro lado nos assistindo agora depois da Santa Missa, você tem um encontro aqui comigo e a gente vai até aí as duas, duas e pouquinho da tarde. E você que está nos assistindo, quero chamar a sua atenção, hein? Muitas escolas já retornaram às aulas, região de Pernambuco, Ceará, muitas escolas já estão retomando as aulas no dia de hoje, mas não é uma regra para todo o Brasil. Aqui no Paraná, por exemplo, a partir do dia 5 de fevereiro começam as aulas oficialmente, tanto estadual quanto municipal, dependendo aí da região. Pode ser dia 5, dia 10 até aí próximo do dia 15 também de fevereiro. E nesse momento aí você pensa o quê? Meu Deus do céu, material escolar, já comprou? Não comprou ainda? Dá tempo de você correr para lá ainda, viu? Fazer a sua compra de material escolar, mas espera, aguenta a mão aí que hoje a gente vai te dar umas dicas para você economizar. E por falar em criança e férias, gente, como é que foram as férias aí na sua casa? Criançada com sono completamente desregulado? A gente vai te dar dicas também para você organizar a vida das crianças nesse sentido. Mas agora eu quero abrir o programa falando especialmente das obras que nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio. Essas peças todas vieram de Maringá, interior aqui do nosso estado. Peças lindíssimas e são de vários artesãos. É uma associação de artesãos que existe lá e a gente vai falar mais sobre ela. Vou receber o pessoal aqui no estúdio. À distância vai ser a nossa entrevista, mas a gente vai recebê-los aqui hoje. E depois eu vou falar de cada uma destas peças, lindas, feitas com muito amor, com muito carinho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Museu do Holocausto. Isso mesmo. Teve uma exposição aqui em Curitiba e nessa exposição teve um ato solene em homenagem a esse Dia Internacional do Holocausto. E que a gente traz essa homenagem às vítimas dessa atrocidade que é lembrada e vai ser lembrada pelo resto da humanidade. A gente pode ter certeza disso. A gente vai ver agora numa reportagem especial do Odilon Araújo. Na sinagoga do Centro Israelita do Paraná, velas acesas. Seis delas apenas e um significado gigante. Em homenagem aos seis milhões de judeus vítimas do Holocausto. Certamente o Holocausto é uma das grandes máculas da história da humanidade. Ali aconteceu algo que talvez a sociedade não possa esquecer. E literalmente um genocídio. Portanto, lembrar é evitar que episódios dessa natureza continuem acontecendo. Passados quase 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a dor ainda é grande entre todo o povo judeu. Uma cicatriz que a humanidade não conseguiu apagar. Enquanto as pessoas conhecerem essas histórias, conhecerem as trajetórias dessas vítimas e conseguirem tirar lições que sejam úteis para elas, a gente não vai poder esquecer e vai ter que continuar contando essas histórias para frente. Demonstrar a todos, seja a comunidade, seja as pessoas externas à comunidade, da gravidade da situação atual frente àquilo que nós já passamos, aquilo que nós já sofremos na nossa história. Aos 83 anos de idade, nascida no extremo norte da Itália, Ariella Segri viu de perto o horror da guerra. Eu era criança, não via o perigo que estava na minha volta. Eu lembro de momentos de corridas, grandes corridas. E na minha cidade tinha bombardeios, bombardeios americanos. Ela descobriu naqueles dias, quando ainda era uma menina e da forma mais dolorosa, que os judeus precisavam escapar de uma ameaça terrível. Uma caçada, sem precedentes, promovida por nazistas, seguidos por fascistas, e que virava medo, pesadelo, a partir das ações dos alemães da Gestapo. Chegou uma hora que nós não pudemos mais voltar para casa. Um vizinho avisou meu pai, que tinha o caminhão da Gestapo esperando a gente, e nós não pudemos mais voltar para casa. Aí começou uma fuga. Pela primeira vez desde 2005, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas assinou a resolução que indica 27 de janeiro, como dia internacional em homenagem às vítimas do Holocausto, o Centro Israelita do Paraná, em Curitiba, foi escolhido como sede da solenidade oficial realizada pela CUNIB, a Confederação Israelita do Brasil. Eu penso nos meus avós que vieram para o Brasil, que recebeu os meus avós de braços abertos, nos números que eles exibiam, nos braços, na confiança que eles tinham no Brasil. Neta de um sobrevivente, Ana Beatriz Zugmann, conta um pouco de toda essa dor. E por que esta é uma data que, para sempre, precisa ser lembrada. Crescendo, ouvindo essa história da minha mãe, ouvindo do meu pai, ouvindo da minha tia, como esse relato impactou a vida deles, isso passa criando uma memória dentro da gente, uma memória de algo que a gente não viveu, mas que cria uma identificação, que faz parte da gente. Mais do que causar identificação, mais do que causar pertencimento, também faz com que a gente queira lutar para um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo mais igual. E no Dia Internacional, em homenagem às vítimas do Holocausto, foi também feito o lançamento oficial de uma plataforma na internet para conscientização e monitoramento sobre antissemitismo e discurso de ódio. Padre José Aparecido, que veio representando o arcibispo Dom José Antônio Peruso, da Arquidiocese de Curitiba, falou sobre os desafios de nossos dias, na luta pela igualdade entre os povos e as nações. Todos e todas filhos de Deus. Nós vivemos um momento delicado e as instituições, e assim também a nossa igreja, deve sempre se unir para poder ser uma voz contra o ódio, contra o racismo, antissemitismo. E olha só quem voltou aqui, olha quem está com a gente, ele mesmo, o professor Jackson Mittencourt, que é coordenador do curso de Economia da PUC, Pontifício Universidade Católica aqui do Paraná. Está aqui de volta, bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite, começamos agora no novo ano. Eu que agradeço. Bem, para a gente iniciar esse papo, você sabe que agora começa o fuso E das voltas às aulas, da volta às aulas, e o que acontece? Dicas para você economizar em algum momento, porque aí precisa de muita dica para economizar, porque tem uniforme, tem material escolar, é claro, a rematrícula você já organizou lá atrás, né? Por mais que o teu filho estude em escola pública, tem todos esses gastos que a gente precisa colocar na ponta do lápis, e que não são poucos, né? Principalmente no momento em que a gente também tem outras coisas, IPVA, IPTU, as contas do final do ano, então tem que olhar com atenção e tem que dar prioridade. Afinal de contas, a educação é um fator decisivo para a vida dos nossos jovens, né? Alguns colégios, é importante você conhecer, inclusive a administração do colégio, alguns colégios fazem trocas, né? De uniforme, de material, a gente até estava conversando isso aqui antes de entrar no ar, de que alguns colégios fazem essa, aproveitar, verificar isso com relação ao material, mas o importante é fazer a lista, sempre, ir para o papel, né? Fazer a lista do que você vai comprar, o que a escola pede, etc. Mas faça da seguinte forma, essa é uma dica legal, comece por o que é prioridade. O que eu realmente preciso comprar que é prioridade? Preciso comprar um conjunto de coisas, e são muitas, mas o que realmente é prioridade? Então você começa a lista com a prioridade. Outra coisa, preço. Olha, compra online vale muito a pena, né? Porque tem muitos sites que eles conseguem ter uma rede grande pelo Brasil inteiro, eles conseguem promover mais descontos, mais promoções, etc. E tem uma coisa bastante interessante também, a possibilidade de você fazer pesquisa no online. Então, grandes dessas papelarias, livrarias, eles têm sites também, e você pode por ali fazer as pesquisas. No ano passado, foi em 23, o Procon de São Paulo fez uma pesquisa lá em São Paulo, mas ele identificou coisa que não é muito diferente do Paraná, Santa Catarina, Bahia e o resto do Brasil. Que são diferenças no mesmo produto, inclusive na mesma marca, chega até 300%. 300%? 300%, sem brincadeira, a diferença, sim. Você pode pensar, ah, mas deve ser um lápis de couro, uma borracha, alguma coisa. Aquela história de grão em grão, a galinha enche o bico, né? Você consegue alguns descontos pesquisando, você vai economizar bastante. Outra coisa, por exemplo, a gente fala bastante aqui, falamos de cartão de crédito, né? Bom, quem tem cartão de crédito, usa, paga a fatura integral, deve ter pontos. Deve ter algum esquema de fidelidade também. Tem área de material escolar. Pega lá, entra lá no seu cartão de crédito, os pontos lá, Livelo, esses outros aplicativos que tem de cartão de crédito e tem uma área só para material escolar lá. Nossa, então dá para se organizar. Dá para aproveitar o que você gastou ano passado no cartão de crédito, né? E trocar esses pontos que você tem por material escolar. Pronto, já está resolvido pelo menos uma parte dos seus problemas nesse início de ano. É, Jackson, a gente vai assistir uma reportagem exatamente sobre isso, sobre material escolar, para que a gente possa dar umas dicas para vocês aí de casa também. Vamos embora? Penélope é estudante. Ela veio comprar material escolar para ela e para o irmão mais novo. Antes de chegar à livraria onde começou as compras, ela passou por várias para comparar os preços. Todo ano eu venho aqui no centro para fazer as pesquisas, né? E eu sempre passo por várias livrarias. Ou seja, vale a pena, então, pesquisar. Vale a pena pesquisar e vir para cá que tem muito mais variedade, tanto de marcas quanto de quantidade de coisas para comprar, cores de canetas, marca-tejo, tudo o que as pessoas querem. Muita gente não tem essa mesma preocupação. O resultado é que podem estar levando para casa produtos com uma variação de preço muito grande. Uma pesquisa realizada pelo Procon em oito livrarias mostra que o apontador pode custar R$ 0,30 em uma livraria e R$ 2,69 em outra, uma variação de mais de 763%. Já o lápis preto grafite número 2 pode ser encontrado por R$ 0,60 em uma livraria e quase R$ 5,00 em outra, uma diferença de 726%. A caneta esferográfica, o menor preço encontrado foi R$ 0,83. Já em outra livraria, quase R$ 5,50, ou seja, 560% a mais. Ao todo, 49 itens foram pesquisados. Todos os materiais são de uso individual do aluno. Em alguns casos, as livrarias são vizinhas e apresentam valores até 7 vezes maior de um mesmo produto. Sim, essa pesquisa do Procon é realizada anualmente, é uma pesquisa de caráter educativo, né? Para trazer aí à população dados, demonstrando que de fato vale a pena pesquisar para obter uma economia no final aí das compras desse material das escolas. E aí a gente fez essa pesquisa em oito livrarias e papelarias, né? Distribuídas pelo centro da cidade, como também no bairro de Fátima. A gente sempre reforça isso com o consumidor, né? Com os pais de alunos ou responsáveis que façam a pesquisa de preço para poder ter economia, até porque a gente sabe que não sai barato o material das escolas, né? Compra livro, compra apostilha, compra caderno, lápis, enfim. Então vale a pena sim fazer essa pesquisa na hora de comprar. O Procon esclarece que a escola não pode indicar marcas de produtos ou locais de compra. Com exceção, claro, se aquele material for de uso exclusivo da escola, ou seja, se vende apenas na escola, aí sim pode. Mas se aquele material o consumidor encontrar em outros locais, a escola não pode obrigar que se compre na própria escola, né? Inclusive a gente considera, é considerado isso uma prática abusiva pela legislação. Eu tô chocada. Quase 800% de diferença num apontador. O que que é isso, gente? É, eu cheguei a falar em 300, que foi a pesquisa que o Procon de São Paulo tinha feito. Exatamente. Essa é o Procon de Fortaleza. Tá aí o absurdo. Então você pensa, não, mas a diferença é 2 reais, 1 real, pois é, mas você compra mais material com isso, né? E se você tem mais de um filho? É, se você tem mais de um filho, mas isso aí multiplica por 2, por 3 e assim vai. Inclusive se você tem mais de um filho, é muito importante você deixar consciente pro seu filho a importância de cuidar do material. Por quê? Pra passar pro ano seguinte, mas até pro irmãozinho que tá subindo. Exatamente. Essa é uma dica também. Muitas famílias fazem isso. Eu peguei isso, tenho duas irmãs mais velhas, quando eu era criança eu aproveitava algumas coisas que eram das minhas irmãs ainda, né? A pesquisa, a gente falou, é muito importante. Lojas pela internet têm mais promoções, né? Às vezes, nem sempre, mas elas têm mais promoções que loja física, porque a loja física também é uma tentação, né? Tem muita... Entrar numa papelaria hoje, dessas grandes, é uma tentação, né? Então você não pode transformar uma coisa importante em mais uma dívida, né? Você vai comprar um monte de coisa que você não precisa, um monte de coisa que não tem a menor necessidade e você acaba gastando muito mais. Bem, esse é um assunto extenso, a gente vai ter que falar mais sobre ele, a gente vai falar mais sobre ele durante essa semana. Jackson, só tenho a te agradecer. De volta aí em 2024, juntos. Obrigada por ter aceito o nosso convite de volta. E vamos botar mais luz aí na cabeça das pessoas, porque essa é a função dele. Ele traz luz pra gente, pra gente poder se organizar também. Ora, estamos aí. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Pra você que está nos assistindo aí do outro lado, ontem foi o dia internacional da privacidade de dados. Aí você me pergunta, Thay, o que eu tenho a ver com isso? Tudo! Sabe quando uma empresa te liga, você nunca fez cadastro nessa empresa, você não sabe nem do que se trata. E daí, de repente, do nada, assim, ligam pra você com o teu nome completo, número de CPF, número de RG, nome de pai, de mãe. Você fala, o que é isso? Como é que esse povo conseguiu meus contatos? Aliás, conseguiu meu contato, conseguiu todos os meus dados? O nome disso, gente, é lei de privacidade sendo, ó, furada. Existe uma lei e ela precisa ser cumprida. A gente preparou uma reportagem especial pra vocês entenderem um pouco mais. Você aí sabe o que é LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, como o nome já diz, é para a proteção de informações. Inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a lei entrou em vigor em 2020. Com isso, o Brasil passou a fazer parte de um grupo de países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados dos seus cidadãos. Uma lei que visa proteger o titular de dados, que é a pessoa física, que trata toda a parte de dados pessoais. Quando eu vou numa farmácia e forneço meus dados, são dados pessoais e a lei visa essa proteção. A LGPD garante a privacidade dos dados em casos de uso indevido, comercialização e vazamento de dados, além de evitar entraves comerciais com outros países. Muitos países já têm leis de produção de dados, por exemplo, da Europa, inclusive Argentina, Uruguai, Colômbia, México. Muitos países estão já com essa lei em sua vigência plena há muito tempo. Ela tem dois aspectos, aspectos jurídicos e técnicos. Os aspectos jurídicos vão, por exemplo, na forma de contratos, termos de confidencialidade, de privacidade. E os aspectos técnicos é onde a empresa precisa garantir a segurança, por meio de cópias de backup, por meio de acessos controlados e assim por diante. A legislação abrange empresas dos mais variados setores, como finanças, saúde, educação, varejo e turismo. De acordo com a pesquisa do grupo Darius, 80% das empresas do Brasil não estão de acordo com a LGPD. Apenas 20% estão em conformidade ou estão se adaptando com a lei. É o caso desta empresa em Curitiba. Nós iniciamos com um trabalho de mapeamento de quais áreas internas lidam, tratam dados pessoais. Então, nós definimos também uma consultoria de apoio para que a gente possa estar 100% aderente à legislação. Segundo a gerente jurídico, para se adaptar, a empresa leva um tempo. E uma das maiores dificuldades para a adequação está na falta de conhecimento sobre a lei. Muitas pessoas entendem, ah, LGPD, muito se fala LGPD, mas ninguém entende na prática o que é. Então, a principal, digamos assim, objetivo da lei é a proteção dos dados pessoais e os dados sensíveis. Com certeza, ter um apoio, no caso de uma média ou grande empresa, ter um apoio de uma consultoria externa ou do próprio departamento jurídico, porque existem vários documentos legais que precisam ser providenciados. Diante desse cenário, surgem as consequências para as empresas que não se adaptaram à LGPD. A não conformidade não apenas expõe os clientes a possíveis vazamentos de dados, mas também sujeita as empresas a penalidades significativas. A NPD, a Autoridade Nacional de Produção de Dados, publicou uma receita, uma fórmula de cálculo para uma dosimetria dessas punições, das multas. Então, pode ir desde a proibição de usar aqueles dados até multas em dinheiro. A urgência na implementação de medidas protetivas torna-se evidente diante do cenário atual, onde a segurança e privacidade dos dados são pautas centrais no ambiente empresarial brasileiro. A lei se aplica tanto a pessoas naturais, físicas, que coletam dados. É importante ter um mínimo de estrutura e ter uma pessoa responsável por responder ou atender eventual questionamento de um titular. Tá aí, dica boa, dica que a gente compartilha com você para que você também se sinta protegido. Seus dados estejam protegidos também. Agora, vamos para um intervalo rápido, mas olha só as peças que nós temos aqui no nosso estúdio, lindas! Gente, olha essa mesa com as cadeirinhas, olha que coisa mais fofa! Todas essas peças vieram no interior do estado, lá de Maringá, e a gente trouxe para vocês aqui. Pessoal, mandou, são vários artesãos, várias artesãs que fazem parte desse contexto aí numa associação, e a gente vai falar com eles daqui a pouquinho. É logo depois do intervalo, eu volto já! Bem, a gente falou sobre material escolar, a gente falou aí sobre uniforme, como é que a gente consegue economizar agora na volta às aulas, mas e a rotina da sua casa, como é que ela tá? E o sono das crianças, como estão, como é que estão esses momentos de sono, esses cochilos durante a tarde estão ocorrendo ou não, dependendo da idade da sua criança? Como é que tá esse gasto de energia nas férias? Então, para falar sobre esse assunto, a doutora Cíntia Rosa tá aqui com a gente, ela aqui é médica otorrinolaringologista, responsável pelo Instituto do Sono do Hospital Hipo, né? Ela é especialista em sono. Primeiro, bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutora, essa questão do voltar à rotina, isso é algo assim que é quase, assim, uma dificuldade gigantesca, né? Porque a gente sabe que a criança precisa de rotina, e rotina em todos os sentidos. Adaptação é você acordar cedo, de repente, se a criança estuda de manhã, é você ter horário pra almoçar, horário pra jantar, manter uma rotina importante pra educação dessa criança e pra mente dela também. Como é que a gente volta pra realidade agora, depois dos férias? Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, Carla. Isso é muito importante, esse ponto que você falou da rotina, isso vale muito pra criança. Então, quando a gente tem uma rotina, inclusive durante o dia, dos horários de alimentação, da atividade da criança, isso fica muito previsível pra ela, essa questão do dormir, dessa rotina antes do sono. Então, é importante a gente entender, o primeiro de tudo, que a criança, ela não é um mini-adulto. Então, ela tem necessidade de horas, dependendo da idade, diferente de um adulto. Ela precisa dormir mais que os pais, isso é um fato. Então, se a criança precisa acordar muito cedo pra escola, e ela tá indo dormir no mesmo horário da casa toda, alguma coisa não tá certa. Então, o sono, ele é importante pra criança, especialmente no aprendizado, no crescimento, pra prevenir doenças. Então, é importante que a gente tenha esse olhar pro sono, junto com esse momento da escola. É difícil que a criança que durma pouco, ela vai falar pra gente que ela tá cansada, que ela tá sonolenta, ela pode ficar mais irritada, ter dificuldade de aprendizado. Isso é um ponto importante. Então, a gente tem que perceber que pra criança, essa rotina pré-sono também é importante. Então, desligar os eletrônicos, né? Que hoje aí é o grande vilão, acho que na maioria das famílias. Ter uma rotina de atividades mais relaxantes. A criança, quando maior, é importante ela entender o quarto dela como local pra dormir. Então, aquela criança que acaba dormindo no sofá, por exemplo, vendo TV, e depois é carregada pra cama. Às vezes, ela acorda no meio da noite assustada. Como é que eu cheguei aqui? Então, são alguns pontos que as famílias já podem começar a modificar. E, desde já, é importante que você vá puxando aos poucos esse horário das crianças que estão de férias agora. Então, se ela tá indo dormir muito tarde, começa a acordar um pouquinho mais cedo. Já coloca ela a dormir um pouco mais cedo. Vai cada dia puxando um pouquinho esse horário pra que ela possa chegar de volta às aulas de bom humor, disposta, né? As crianças tendem a ser mais matutinas, né? Então, muitas vezes, com o próprio ritmo da casa, elas vão dormir tarde. Já os adolescentes, Carla, isso é um ponto importante. Eles, fisiologicamente, têm uma tendência a dormir mais tarde. Mas eles ainda precisam de mais horas de sono do que os adultos. E a gente sabe que a escola, pros adolescentes, né? Dificilmente vai ter num período vespertino. Eles precisam acordar muito cedo. Então, é importante que a gente tenha essa rotina, que ele tenha um hábito, né? Tenha ali um calendário bem certinho pra que ele possa cumprir essas metas. E, inclusive, que essa rotina seja consistente, inclusive nos finais de semana. Então, é aquela coisa de tentar compensar o sono perdido, mas não é bom acordar muito mais tarde, porque senão o domingo acordar meio-dia não vai conseguir dormir cedo pra segunda-feira estar cedo na escola. Entendi. Agora, essa questão do final de semana, da agitação no final de semana. Final de semana, não pode pensar assim, ah, tá tudo liberado. Vamos liberar tudo. Vamos comer porcaria. Vamos comer tarde. Essa questão do comer muito tarde pode influenciar no sono, no acordar do dia seguinte, doutora? Pode sim, pode sim. Então, tanto essa alimentação muito tarde, ela pode dar refluxo, né? Ter algumas dificuldades, não deixar o sono tão adequado. Pode até mesmo ter mais queixa de ronco. Então, é importante que a criança tenha uma alimentação, o mesmo adulto, uma alimentação saudável, que ela não seja muito próxima do horário de dormir. O fim de semana é muito interessante, né? Isso que a gente tá falando, da mudança desses horários. Quando os adolescentes, principalmente, eles acordam muito tarde, a gente chama de jet lag social, né? Então, você é como se cruzasse muitos fusos horários, acorda no horário muito tarde no domingo e na segunda-feira a vida volta ao normal, né? Você saiu daquele local. Então, é importante essa regularidade. A gente entende que eles acabam ficando privados de sono, mas é importante que pra evitar isso, você tem, então, uma rotina de um horário mais regular pra deitar. E aí, é importante ter a questão do eletrônico. Acho que isso é um ponto fundamental hoje em dia, né? Isso é muito importante. Doutora, esse assunto é gigante. A senhora vai ter que voltar mais vezes pra gente conversar mais sobre esse assunto. Porque o sono regular das crianças e o sono regular de um adolescente vai ser um adulto feliz, um adulto com saúde, né? Então, muito obrigada. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante. Obrigada a vocês. Muito obrigada. E já nesse assunto, ainda falando de escola, teu filho vai com van escolar pra escola todos os dias? Vai de lotação, como a gente costuma chamar em algumas partes do país? Então, tem umas dicas muito boas, porque essas vans, esses ônibus, eles precisam estar registrados. Tem que ter bastante cuidado onde você coloca seu filho pra ele ir até a escola. Presta atenção. Com a volta das aulas chegando, uma das coisas que muitos pais se preocupam é com o deslocamento dos filhos até a escola. A Adriana sabe muito bem o que deve fazer na hora de escolher o transporte escolar para o filho de 13 anos. Um deles é se o veículo e a empresa estão autorizados a realizar o serviço. Eles levam o nosso bem maior, que é o nosso filho, né? Então, tendo avaliado, tendo uma boa certificação é importantíssimo. A Deise, mãe de dois filhos, busca sempre renovar com a mesma empresa, pois já conhece o trabalho realizado. Sempre renovo com a mesma empresa, porque é uma empresa que supre a minha necessidade e que está dentro dos padrões de certificação e sempre buscando por melhorias, né? Eu sempre acompanho isso na empresa que presta o serviço que eu contrato. Mas como saber qual transporte escolar escolher? Enquanto os alunos estão em casa descansando, eles estão providenciando para que o veículo fique apto a fazer o atendimento. Eles têm que fazer a manutenção e na inspeção, testa-freio, suspensão, todos os itens de segurança, equipamentos obrigatórios, sistema de sinalização e iluminação. Então, é uma inspeção bem completa para garantir a segurança dos alunos. A inspeção veicular é fundamental para a segurança no transporte escolar e deve ser realizada por órgãos estaduais, municipais de trânsito ou empresas autorizadas pelo Inmetro e Denatran. A inspeção abrange diversos itens, como segurança, conforto, aparência interna e externa. Logo após que o veículo é vistoriado, ele recebe um certificado para poder trabalhar. No final da inspeção, quando o veículo está aprovado, a gente emite um certificado para ele, ele vai pegar esse certificado, levar até a prefeitura, para aí sim ele está um veículo regularizado para poder prestar o serviço. A Gisele trabalha com transporte escolar há 23 anos. Para ela estar de acordo e com tudo certinho, é muito importante. Eu procuro sempre bater na tecla para os pais terem a importância de procurar um veículo legalizado, um veículo vistoriado, porque é a segurança dos alunos e a gente está colaborando aí para não contratação de um veículo clandestino. E olha, se você ainda está em dúvidas, aí vão umas dicas na hora de contratar o serviço. Verifique os dados do motorista. Veja se possui a autorização especial do Detran. Confirme se o veículo foi inspecionado conforme as normas da ABNT. E o mais importante é a atenção ao comportamento dos filhos, com comunicação regular com os responsáveis pelo transporte escolar. Atenção, atenção para essas dicas valiosas aí, viu? Agora a gente vai falar um pouco sobre os símbolos que evangelizam, os produtos que evangelizam. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu altar? Você quer renovar alguma peça? Você quer, de repente, começar esse ano já fazendo, renovando as suas peças, renovando os seus livros, a sua Bíblia, apresenteando quem você ama? Ali já tem dicas valiosas para a gente. Agora quero falar com você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Você já conhece a loja Produtos que Evangelizam? Aqui você encontra diversos produtos que levam o amor, a devoção e o fortalecimento espiritual. Várias opções de artigos religiosos para você e sua casa. Neste mês de janeiro, estamos com lançamentos especiais, inspirados em dois homens que dedicaram suas vidas à oração e à obediência a Deus. São José, nosso protetor, e São Pio de Pialtritina, nosso intercessor. Agora, dá uma olhada nesses produtos que selecionamos. Vários modelos de terços, imagens, capelas, adornos, suporte para a Bíblia e muito mais. Não deixe de conferir também nossa linha de vestuário com modelos masculino, feminino e infantil. Modelos belíssimos como essa com a manga princesa. Super linda e versátil para você usar em diversas ocasiões. Temos também a linha infantil com terços, livros, capelinhas e o lançamento especial de voltas aulas com itens escolares com a devoção de Jesus às Santas Chagas Baby. Todos esses produtos e muito mais você encontra na loja virtual da Produtos que Evangelizam, em nossas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza, e também com nossos revendedores e lojistas parceiros de todo o Brasil. E você sabe, tudo isso porque evangelizar é preciso! Obrigada, Lígia querida! Gente, dia 28 de janeiro foi o dia do trabalhador portuário. Os portos de todo o Brasil têm funcionários que estão há muitos e muitos anos dedicando suas vidas a esse trabalho, que é um trabalho incrível. E para reconhecer esse trabalho, a gente vai trazer aqui para vocês o Edmárcio Neves. O Edmárcio tem 25 anos de porto, hein? A gente vai lá para Paranaguá agora. Vambora! Edmárcio, bem-vindo, boa tarde! Me conta um pouco da tua vivência aí no porto de Paranaguá. Para quem não sabe, Paranaguá fica aqui no litoral do Paraná. Um dos principais portos do Brasil. Edmárcio, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Me conta aí, como é que é a tua vida nesses 25 anos no porto? O que você faz lá? Sou coordenador de operações. Estou já no TCP há 25 anos. Eu entrei como auxiliar administrativo. Era um sonho poder trabalhar aqui no terminal, na área portuária. Foi um sonho concretizado há 25 anos atrás, onde eu tinha um tio que era portuário, foi guindasteiro. E depois ele assumiu um cargo na administração do porto. Há 25 anos atrás, quando abriu a licitação para se tornar um terminal privado, de containers, ele pediu para que eu mandasse um currículo para essa empresa, que hoje é o TCP, né? E foi ali que a gente começou, como auxiliar administrativo, há 25 anos atrás. Você mora em Paranaguá, você sempre morou aí? Como é que funciona isso, né? Porque a gente está vendo algumas imagens do porto, inclusive. O porto de Paranaguá, ele tem uma quantidade, é o maior terminal de containers da América do Sul. E tem uma quantidade de gente trabalhando há muitos anos, até mais de 20 anos como você, né, Edmárcio? Eu quero entender, você já morava em Paranaguá, você teve que se mudar para lá? Como é que funcionou isso? Porque quem trabalha no porto, obrigatoriamente, tem que morar na cidade, onde está o porto, certo? Sim, sim. Eu sou pardanguara, realmente. Eu nasci aqui e cresci e continuei trabalhando aqui. Então, eu sou pardanguara e sou daqui mesmo. E, realmente, aqui o porto, nós temos hoje o terminal aqui do TCP, temos em torno de 1.500 colaboradores. E nós fazemos a gestão de uma equipe de mais de 400 colaboradores, que são os operadores que a gente cuida, que faz a gestão deles. Que são os operadores de empilhadeira de grande porte, operadores de cavalo mecânico, que são os caminhõezinhos. Operadores dos transtainers, que fazem a movimentação, que carregam. São essas máquinas grandes que estão no pátio, né? E também dos operadores que trabalham nos STS, que são os guindastes, os que ficam no cais, que fazem a operação da descarga e carga do navio. Então, é... Mas eu sou pardanguara e estou aqui desde o início de tudo. Olha que maravilha, hein? Bem, Edmarcio, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada. Quando vier a Curitiba, venha conhecer o nosso estúdio, viu? Está convidado a vir aqui fazer parte da nossa conversa aqui ao vivo também, tá? Muito obrigada. Mais uma vez, um abraço para toda a população indígena de Paranaguá, que tem uma audiência super legal aqui no nosso programa. Nós que agradecemos e um desejo aí, apesar de ter sido ontem, um feliz dia do trabalhador portuário e desejo tudo de bom a todos aí. E obrigado e com certeza, quando visitarei Curitiba, farei uma visita aí a vocês. Tá certo, Edmarcio, muito obrigada. Até mais. Muito legal, viu só? A gente vai para todos os cantinhos do Brasil e eu já volto do intervalo rapidinho com essas maravilhas aqui. A gente vai entender quem são as pessoas que fazem essas preciosidades. Estamos de volta já com uma perguntinha para você que está aí do outro lado. Me diz aí, onde que mineiro gosta de estar? Mineiro que é mineiro gosta de estar onde? Já me falaram que é na cozinha. E tem que ter aquele temperinho mineiro, tem que ter aquele queijo, tem que ter aquele uai, tem que ter aquele trembão. Será que é por aí mesmo? Vamos lá conversar com o Everton, nosso mineiro curitibano. Por que eu digo mineiro curitibano? Porque faz pouquíssimo tempo que ele mora em Curitiba. Ele tem esse sotaque mineiro de nascença, menino, né? É de nascença mesmo, né? Bota nascença nisso, Carla Lima. Bom demais da conta, boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo ligadinho aqui na TV Evangelizar. Gente, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, né? Está no hino do Estado, né, gente? Então, não tem nem como errar. E Minas foi eleita o povo mineiro, o povo mais receptivo do Brasil. Se bobear, é do mundo inteiro, né? Eu já sou suspeito para falar, mas acho que é do mundo inteiro. E, ó, estamos aqui com o símbolo dos mineiros, que é o pão de queijo. E eu sou apaixonado por isso aqui, viu, minha gente? Gosto até de fazer lá em casa de vez em quando. E esse é genuíno, tá? Não é qualquer coisa que você come aí nas lojinhas aí espalhadas pela cidade, não. E para contar um pouco dessa história, porque foi a partir desse pão de queijo aqui, que nós estamos agora nesse ponto comercial que virou o ponto de Minas em Curitiba. E a culpa é dela. É, a culpa é dela. É da Maria. E a gente vai conversar com ela para explicar para vocês como é que começou tudo isso. Maria, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. Seja bem-vindo à Casa do Mineiro. A gente está aqui. O curso começou. Eu comecei no curso. A loja foi fundada em 2019. Aí o projeto saiu do curso. A gente fez o Mundo Senai. E hoje está essa loja linda, repleta de gente, cliente. Aqui esperando por vocês. Que maravilha. E assim, então tudo começou no curso lá, finalizou. E aí vocês tiveram a ideia de começar a produzir o pão de queijo para vender. Sim. Aí começou o pão de queijo, ele é recheado. Tem de hambúrguer, de carne de sol, de lombo, de bacon. Olha que maravilha, gente. É o que vocês estão vendo aqui na mesa, tá? A mesa do Mineiro é sempre farta, meu Brasil. Olha aí que belezura que vocês estão acompanhando no Brasil inteiro agora. E esse pão de queijo é eleito aqui na cidade de Curitiba, inclusive. O pão de queijo é a receita genuína de Minas Gerais, que é feito com aquele queijo que está ali. O nosso cinegrafista vai dar uma aproximada ali. Esse é o queijo canastra, tá, pessoal? Que é cremosíssimo, docíssimo. Não, docíssimo não, né? Ele é temperadíssimo, né, gente? É aquele salgadinho mineiro que todo mineiro gosta. E, ó, vocês estão vendo aí. Doce de leite, a compota, né? Ambrosia. Tem também a goiabada. É coisa que todos eles fazem aqui dentro do estabelecimento. É fabricação própria, então é genuíno de Minas mesmo, como nós estamos acostumados a dizer, né? O nosso cinegrafista vai mostrar agora pra vocês a loja aí no interior, né, pra mostrar. E é um lojão e que está com ideia de expansão também, né, Mari? Sim, esse ano a gente está com expansão de franquia, pelo menos aqui na parte de Curitiba. A gente vai começar a franquia. Aí logo mais a gente vai dando informação no nosso Instagram sobre as franquias. Bom demais da conta, a gente te agradece, viu, Maria, pela sua participação aqui com a gente. E a gente vai andando pela loja e tem só produtos mineiros mesmo, gente. Tem cachaça artesanal, tem as compotas, vocês estão olhando aí, né, de doces, né? Tem os biscoitinhos, tem de tudo. E quem é o responsável por trazer isso tudo pra cá, pra capital do Paraná? É o meu amigo Euler, que está aqui, né? E ele está aqui de guardião, o nosso cinegrafista vai girar e vai mostrar pra vocês o que que é. É o guarda-roupa de mineiro, né, Euler? Guarda-roupa de mineiro, rapaz. A coisa mais importante do mineiro, o ouro do mineiro, é o queijo. Roupa você guarda em qualquer lugar, mas o queijo tem que ser muito bem guardado. Olha aí. Os queijos da Serra da Canaça, queijos artesanais, queijos premiados até fora do país. A nossa riqueza é muito grande culturalmente, né, na gastronomia. Então o queijo hoje é o carro-chefe de Minas Gerais, todo mundo fala, ah, queijo Minas, queijo de Minas, queijo Canastra. Então assim, ó, está aí o nosso guarda-roupa com nossos queijos maturados, queijos premiados. Maravilha. E conta pra gente, Euler, você faz a busca desses produtos genuinamente mineiros, é tudo lá em Minas, o pessoal traz pra você, eu já tô minerado aqui. Conta pra gente. Ó, alguma coisa chega pra nós, mas as coisas que eu busco no interior, que tem estrada de chão, transportadora, não faço. Então eu saio daqui uma vez por mês com uma van, vou lá e busco tudo lá no interior, minha viagem dura em média quatro a cinco dias, e trago duas toneladas de produtos sempre novinho e fresquinho pro pessoal. Ô, maravilha. Bom demais da conta, uai. E ó, gente, nós estamos produzindo uma reportagem especial pra vocês que estão aí, né, acompanhando no Brasil e babando. A gente vai trazer mais detalhes aqui. Já tô carregando um monte de receita no bolso pra nossa produção. Durante todo o ano trazer receitinhas maravilhosas pra vocês aprenderem com o pessoal aqui do estabelecimento, desse empório maravilhoso. e ó, não perca o busco pra... Esse cara merece o Oscar já, viu, Carla Lima? Porque eu tô em casa aqui em Curitiba, viu? Achei um pontinho mineiro, é com você. Achou o lar aí, né? Viu, seu Everton? Traz um pedacinho de queijo pra mim, não quero uma fatia, eu quero um pedaço de queijo, por favor. Depois eu faço o seu fixo, tá, meu bem? Obrigada. Que delícia, né, gente? Que coisa boa, bom demais. Valeu, Everton. O mês de janeiro tá quase no finalzinho, né? Mas a gente não pode nunca deixar de falar sobre o mês de janeiro. Janeiro branco, janeiro da gente falar sobre saúde mental. A gente falou durante o mês todo sobre esse assunto. Só que hoje a gente traz uma reportagem especial que a gente vem com algumas dicas. O nosso repórter Sérgio Júnior foi atrás de algumas dicas legais pra que você possa começar a organizar a tua saúde mental. Às vezes a gente pensa, tá, o que é ter uma saúde mental? Eu não sei o que é ter uma saúde mental. A gente vai te explicar e vai te dar algumas dicas pra te ajudar. Bora? Hoje a Miriam, coronel da polícia militar aposentada, relaxa, desenha. Só que antes não era assim. Muito estresse e ansiedade, principalmente na profissão. Mas a solução desse problema não foi a aposentadoria. E sim trabalhar a saúde da mente. Eu acredito que aqui, desestressando, desenhando, conversando, conhecendo pessoas novas, você já faz essa interação, você já tem uma interação diferente daquela que você fica dentro da sua casa. O assunto é tão sério que o mês de janeiro é dedicado ao cuidado com a saúde mental. Uma forma de conscientização. Janeiro branco. A partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico, as doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores, como genética, estresse, abuso de substâncias e traumas. O janeiro branco é uma forma da gente lembrar que pra se ficar assim equilibrado, pra poder enfrentar as diversidades da vida que são o comum, a gente precisa fazer algumas coisas na forma de prevenção mesmo, né? E de cuidado, de autocuidado. E a prevenção é simples. É relaxar, se exercitar. São coisas que fazem com que a gente mantenha o equilíbrio e previnam essas condições que possam levar a não saúde mental, vamos dizer assim. E a gente tem o hábito de deixar isso pra fazer a hora que dá um tempinho. E não, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nessa sala, em um shopping de Curitiba, a Alessandra ensina uma técnica de exercitar a mente, que dá pra fazer até em casa. O zentango, por ser uma atividade abstrata, que não tem um resultado final único, não tem um resultado obrigatório a se chegar, é um desenho que pra quem não tem tanto relacionamento com o desenho no dia a dia, se sente mais à vontade pra fazer. Basicamente isso, as pessoas estão aqui hoje pra desenhar e relaxar um pouquinho ao mesmo tempo. Muito bom. Você viu só? Fazer trabalhos manuais realmente faz parte dessa questão que envolve a saúde do nosso cérebro, a saúde da nossa mente. Então, quanto mais trabalho manual você fizer, melhor. E trabalho manual não é limpar a casa não, tá, gente? É fazer um processo artesanal, um trabalho artesanal. E é o que a gente vai conhecer agora, com uma galera lá de Maringá. Eu vou conversar aqui, ó, com a presidente da Associação de Artesanato Santo Antônio, que é a Marie Sakamoto. Oi, Marie, tudo bem? Tá me ouvindo, querida? Bem-vinda. Boa tarde, tudo bem. Graças a Deus, estou bem. Boa tarde, meu amor. Marie, me diz uma coisa. Marie Sakamoto Nishio, tá? Ela que é a presidente da Associação. Me diz uma coisa, quem são os artesãos que vocês mandaram essas peças, que são diversos artesãos, né? O pessoal que faz a parte dos panos, a parte dos tapetes, os quadros, os bordados, as peças aí de crochê. Me conta aí como é que você reuniu esse pessoal. Então, a associação foi fundada em 2008. Nós éramos um grupo de senhoras e senhores que trocávamos saberes e fazeres de técnicas artesanais. Isso na paróquia de Santo Antônio. Hoje, a associação, estamos com oito artesãos homens e dezoito artesãs. Aí, cada artesão desenvolve uma técnica diferenciada. Isso é muito legal. E vocês enviaram pra gente várias peças, né? Eu tô vendo aqui no estúdio, a gente separou elas aqui, decoramos todo o nosso estúdio. Tem, inclusive, gente, eu não sei se a gente consegue visualizar ali na mesa, tem uma folha bordada. Eu achei tão interessante. Tá em cima da mesa. Não sei se o pessoal vai conseguir mostrar, mas essa é uma pintada. Eu vou até ali. Maria, enquanto isso, você me conta. Quem faz as folhinhas bordadas? Você sabe me dizer? Sou eu. É você! Não acredito! Sim. A gente... O artesanato está sempre em evolução, né? Então, a gente também tem que seguir essa evolução. Trazer materiais diferenciados, materiais novos, técnicas novas. E você faz as folhinhas pintadas e também faz as folhinhas bordadas. É isso? São suas? Exatamente. Nossa, está de parabéns. Eu fiquei encantada com essas folhas. Essa folha seringueira, essa árvore está numa praça aqui em Maringá, ela é centenária. Ela é centenária. Então, só que a gente colhe só as folhas que estão no chão. Então, a gente não agride o meio ambiente. Olha, que legal! Coisa mais linda, Maria! Eu quero te agradecer demais. Agradeço a todos os artesãos e artesãs que enviaram pra gente. Transfira pra eles todo o nosso carinho, todo o nosso amor. E vocês estão preparados pra deixar as peças de vocês por uma semana aqui pra todo o Brasil conhecer? Nossa, pra gente é uma oportunidade ímpar, né? Marketing, divulgação, é tudo que uma associação de artesanato precisa. É nossa grande gratidão mesmo, de coração. Muito obrigada. Maria, você é uma querida. Um beijo pra você e pra todos aí. Muitíssimo obrigada. E pra todo o pessoal de Maringá, que nossa audiência é incrível aí. Uma boa tarde pra você, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Que linda! Que delícia, gente! Então, essas peças todas são lá de Maringá. A gente agradece demais o pessoal. Muitíssimo obrigada de coração. E eu quero dizer pra você que artesão, que artesã, que artista plástico de todo esse país, as suas peças podem estar aqui conosco. Manda através do nosso Instagram, aqui, ó. Arroba EvangelizarTV. Lá você manda as fotos, os vídeos, tudo que você tiver do seu artesanato, da sua obra de arte, a gente vai expor aqui durante uma semana. A gente vai dar um jeito dessas peças chegarem até a gente, tá bom? Um beijo no seu coração. Tá começando a semana? Vamos começar com luz, com fé, com amor e energia, porque é só segunda-feira. Tchau, Brasil! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho